Olá, amigos e amigas! Continuamos com mais uma série de podcasts da Diretoria de Ensino de Itacoaretinga. O tema de hoje é educação especial. Selecionamos algumas frases impactantes de autores anônimos, juntamente com um belo texto de Rubem Alves, para a apreciação de vocês. Você já notou como muitas vezes limitamos o nosso olhar, a nossa mente, para que tudo seja sempre igual e padronizado? Você sabia que quebrar este paradigma pode te levar a uma viagem fantástica? O nome desta viagem é a vida. Grandes coisas geralmente têm pequenos começos. Quando seu filho ou aluno faz desenhos, não limite a sua imaginação. Se ele quiser desenhar elefante com asas, rios cor-de-rosa ou maçãs às bolinhas, deixe-o da forma aquilo que imaginou. Assim como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas iguais no direito de voar. Ser diferente não é o problema. O problema é ser tratado de forma diferente. Escolas que são asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são pássaros em voo. Elas existem para dar aos pássaros coragem para voar. Ensinar o voo, isso elas não podem fazer, porque o voo já nasce dentro dos pássaros. O voo não pode ser ensinado, só pode ser encorajado. Tem coisas da gente que não são defeitos, nem erros, só são jeitos da gente ser.